Música Música Seja mais, então o país tem que dizer com a gente, tem que dizer com a gente. Sim, 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 você fala assim? Quem você fala assim? Essa é a gente aqui? Sim, o país tem que dizer com a gente, não tem que dizer com a gente, você não tem que dizer com a gente. A gente tem que dizer com a gente. Temos, então? Então você deve passar lá. O que é mulher? Perceição do Foto. A mãe está Pressando pela Foto. E a mãe está com uma boca. Onda é outra casa. Deve ser uma que eu tenho. eu vejo uma lisa uma lisa vejo eu vejo se você poste com a barra que eu tenho uma coisa de abrir quando eu tenho um tipo de mão Então pra nós darmos o amor para ver nosso dentro Esse aqui leva o bairro que? nesse dia vou abrir o bairro então vamos ver porque vamos fazer isso que nós temos que fazer isso? e umas coisas podras mas temos aqui quando estamos nos puxando e vamos ver então vamos abrir o bairro e vamos ficar aqui e ouvir o 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